A CIDADE NO BRASIL Claude! Olá, irmãozinho. A CIDADE NO BRASIL O lendário Lais de Kiel. Mais uma vez, a batalha é entre mim e você. Pois é. Agora eu vou poder me vingar pelo bico. Devia me agradecer. Você fica bem mais bonito de máscara. A CIDADE NO BRASIL Seus preciosos guardiões já eram. Os puros vão triunfar. E os taitos vão tomar seu lugar de direito como governantes do Reino das Corujas. Ah, vai ser glorioso! Glorioso? Não, os puros são monstros. Você viu o que estavam fazendo. Estavam lonatizando outras corujas e escravizando todas elas. Você é tão fraco, Sorin. Ainda vivendo em sonhos. Não! São meus sonhos que me tornam forte, Claude. Eles me levaram até os guardiões. Que pena que não vai sobrar nenhum guardião depois de hoje. Eu não entendo. Como pode se juntar aos puros depois do que fizeram com a gente? O que fizeram com a gente? Eles acreditaram em mim como ninguém nunca acreditou. Bico de ferro diz que os fortes vão triunfar. Os aflitos vão ser poupados do sofrimento. E honra? Honra é só um sinônimo de fraqueza. Não, Claude. Eu sei que você não pensa assim. Então você não me conhece mesmo. Sorin! Minha asa quebrou! Me ajuda! Sorin! Sou seu irmão! Pico de ferro! Pico de ferro! Pico de ferro! Pico de ferro!